E aí seus lindão, alguns dias atrás eu fiz uma tatuagem de anime e descobri que tatuagem é caro pra caralho Mas vale a pena, porque eu tô falando disso? Porque hoje vamos ver um anime onde o protagonista ajuda um mendigo que tava sendo bolinado por uns caras E esse mendigo simplesmente resolve dar uma tatuzona pra ele De graça meu parceiro E não vai achando tu que é só uma tatuagem de graça não Essa tatua ainda dá uns poderzinhos top pro moleque Depois de receber a tatu, no dia seguinte aparece ele indo pra escola, como se nada tivesse acontecido E pior, ainda sai correndo que nem um louco porque tá atrasado Ele só não esperava que tivesse alguém na calçada O pesado passado Só que lógico, a mina não fez de propósito e foi lá ajudar Mas quando ela encosta a mão nele, dá um fucking choque E a mina já muda de cara e mete o vazares de lá Na escola, um dos amigos dele vê a tatuagem e fala que tem tido uns rumores por aí Que os Estados Unidos desenvolveu uma tecnologia militar E que alguém pegou de lá e levou pro Japão E essa tecnologia não é nada mais, nada menos que uma tatuagem Depois da aula, a amiga gostosa dele leva ele até o mercado Porque ela vai fazer uma comida pra ele Só que enquanto ela vai fazer as compras, ele ficou do lado de fora pra ligar pro vô dele E aí que a mina de cabelo branco volta Opa, foi embora por hoje mais cedo, hein Ah, não foi nada Merda o macrelo! Hã? A mãe tá de iPhone novo! Calma aí, é xingeling, iPhone Android E assim ela sai correndo até um galpão abandonado Onde começa a stalkear o celular dele Hã? Então seu nome é Justice Akatsuka? Puta nome feio, hein? Hã? É culpa do meu pai Quer dizer, sai do meu celular? E assim ela pula e pergunta onde que ele conseguiu a tatuagem Porém, antes dele conseguir responder Ela já vem na bicuda Só que o avô do Proto ensinou ele a lutar Então o moleque não é pouca bosta não E consegue até se esquivar das bicudas bem Até que ela consegue encostar ele na parede E mete o burrão Mas ele consegue parar o gol E mete o reverso no golpe de judô Só que no meio do ar, ela mete o braço E ele se fode no meio do caminho Porque dessa vez, ela dá o famoso spark E ele sai igual uma Blay Blay Só que não acabou não Antes dele conseguir respirar Ela já pega ele pelos cabelos E talha joelhada Ganchada Murro Saca peixeira e vral Acho que eu passei dos limites Porra, eu tô todo cagado E assim ela começa a agir Como se quase não tivesse matado ele Deixando ele obviamente muito putaço Então porque ela tá fazendo isso com ele Então ela mostra que também tem uma tatu na mão E explica que são armas modernas Que foram desenvolvidas pelos Estados Unidos Cada tatu tem uma forma de ser ativada E o dono tem que descobrir como fazer isso A dela por exemplo É estourando um giz na mão Que forma uma espécie de bolha Que explode no ar Enfim Ela na real é uma agente Que tá no Japão Pra recuperar as tatuagens roubadas E por algum motivo Ela deixa ele ir embora Mas Sempre tem o mas Logicamente Ela começa a perseguir ele Pra todo lugar E a qualquer hora Mesmo quando tá com uma amiga de infância E é aquela perseguição meia boca Qualquer um perceberia Por isso a amiga dele percebe E fica putaça Que foi? Quem é aquela vagabunda que tá seguindo nós? Vem aqui no limite Porrada branquela E aí o Prota Acalma ela Falando que conhece a outra E que vai lá trocar um papo com ela Qual é? Ai Que coincidência né? Se povo a perseguir faz gerento porra Dá pra te ver até de costas Eles começam a conversar E o Prota fala Que tá abalado com o que ela fez com ele Já que ele sempre foi acostumado a ser um dos mais fortes Entre os conhecidos dele Até porque ele faz luta Mas ela fala que ele realmente é muito forte Ainda mais pra alguém da idade dele E não Ela não tem a mesma idade dele Pelo que ela falou antes Ela tem essa carinha aí Mas na real é muito mais velha Vem que quando ela ganhou a tatuagem Ela parou de envelhecer No meio da conversa do nada Aparece um cara caído no chão E um fortão na fuga O Prota como quem não quer nada Se envolve no bagulho Sai da frente Cracudo Toma aqui o Cracudo E lembra aquele cara que tava caído no chão? Na real ele é o parceiro da mina E tava correndo atrás de um usuário Que tem tatuagem E se você já se ligou Então você tá ligado O homem gigante e tatuado Não ia parar só com aquilo E quando a gente percebe O Prota já voa A mina fala pro parça Pegar o Prota e vazar de lá Mas ele não aceita E fala que sozinho Vai dar um jeito no grandalhão Ele tá usando a tatuagem Nenhum homem só de carne e osso Pode derrotá-lo Não tem problema Porque eu tenho cartilagem também Vai me falar que você tem sangue também E assim ele vai pra cima Onde por acaso Há uma luta bem animada e coreografada O Prota até consegue sobreviver Mas só desviando Até que ele pensa em uma ideia Usar a super força do cara Contra ele mesmo Metendo aquele ganchão De baixo acima E aí Não adianta porra nenhuma O fortão da um pega no cabeçote do moleque E mete no chão Dá aquele morrão E começa a humilhação Até os segundos finais Onde o grandalhão pega o pescoço dele E estende a mão Fazendo só passar uma frase na cabeça do Prota Puta que pariu Eu vou morrer E é isso que faz ele lembrar De um momento Onde o falecido pai dele fala Que quando ele quiser alguma coisa É só ele estender a mão E se ele não conseguir alcançar É estender mais ainda E descobrimos que esse é o poder Do gatilho do Prota É só estender a mão Pra ele usar a tatu E isso faz o grandalhão Saí voando longe Ou seja O Prota não é um simples usuário Da tatuagem E sim um usuário Que não precisa de nada externo Pra ativá-la Se tornando o criador de vácuo A tatuagem sem gatilho Depois disso ele desmaia E já partimos pro dia seguinte Com ele acordando no próprio quarto E aí puta Acorda Já até desenhei uma pica da tua testa Você desenhou o que? Uma pica porra E você para de mexer nas minhas coisas Entrei no seu face e postei Suzei E aí ela é bem direta com ele Simplesmente fala Que que é que ele se junte à equipe E ajude a recuperar As tatus que estão no Japão Porém meio que ele não tem muita opção Já que se recusar A única forma dela Tirar a tatu dele Por enquanto É arrancando o braço Mas isso deixa o porta putão Que corre pra cima dela E se lasca de novo Porque ela vira ele do avesso E mete o esporro Depois vai embora E fala pra ele pensar no caso E no dia seguinte na escola Chega uma nova estudante Na sala dele Exatamente Ela Vou fingir que não conheço Segui Izzy Você conhece o Segui Kuo? Digamos que sim Me ajudem Me ajudem Trai o bonde Vai pra fogueira Vai fundo otário Depois da aula O Proto leva ela pro telhado Pra tirar a satisfação Do que tá acontecendo Só que o jogo acaba virando E ela que cobra A resposta dele Sobre participar da equipe Onde no final das contas Óbvio que ele é obrigado A aceitar né Mais tarde O Proto é convidado Pra ir até a casa Onde a mina E o assistente estão morando Que também serve Como base militar Ele chega na frente da casa Em choque De entrar E acabar trombando Com um monte de arma Já que eles são do exército Vou apertar Vou apertar Vou apertar Vai se lascar E tá de bom assustão Salve salve Se for vendedor de jornal Mete o pé Ah não Eu Se for religioso também Eu Hoje também não quero 30 ovos craudos Por 10 reais Eu sei que Ah sei que é tu Por que não falou antes cara E assim Ele consegue entrar na casa Mas descobrimos Que a amiga Seguiu ele Por estar desconfiada Do que está acontecendo Já que ele tem ignorado ela Nos últimos dias Até que do nada Aparece uma louca na rua Essa louca vai E mete a mãozona Na cara dela E a cena é cortada Pro Prota Dentro da casa Onde na real Até que é uma casa Bem normal Nesse momento O telefone toca E o cara pede pro Prota Ir no porão Pegar uma caixa Nelinha uma mulher fala Que um reino lá Teve um golpe de estado E a filha do rei Matou o próprio pai E assumiu o controle O problema é que Essa mina é bem durona E talvez vocês nem estejam Entendendo muito dessa parte Até porque eu também não tomo Mas juro que vai fazer sentido Mais pra frente Quando ele sai do telefone A campainha começa a tocar E quando ele vai atender A porta Explode E ele leva uma guarda chulada Da amiga do Prota Exato Aquela outra menina De alguma forma Tomou o controle dela E está procurando o Prota Pra levar ele Pra aquela princesa de antes Já que ele tem a Tatu Sem gatilho E como aquela mina De cabelo branco Nesse momento Não estava na casa O próprio Prota É obrigado a lutar Contra a amiga possuída Toco Por que você está fazendo isso? Eu não sou a Toco não Para com essa bobagem É o demônio que está aqui Nem a Toco não Por favor Toco Eu já disse que eu não sou a Toco Eu te imploro A foda-se E assim a treta começa E sinceramente Nem sei como narrar De tanta movimentação Só sei que Pau vai Pau vem O Prota consegue agarrar No guarda chuva E começa a usar a Tatu Mas antes dele conseguir Ela se larga Dá mais umas espetadas Um chutão E consegue botar o guarda chuva No ombro dele E assim ela começa a falar Sobre justiça E o porquê Ela está fazendo aquilo Enquanto aponta o guarda chuva Para o Prota E vou te falar uma coisa Os guarda chuvas De lá do Japão Realmente é diferenciado Eu compro um jinkenzão Aqui no Brasil Na primeira garoba O bagulho já vira do contrário E começa a pingar água dentro Lá os caras usam de espada E o cara é quatro Até cai na escada Com o bagulho na goela Enfim Só que nesse exato momento Dentro do cérebro A Toca começa a falar Para a Mina fará E não matar o Prota Já que ele é o príncipe dela E nesse momento Ela realmente fica meio tonta Onde dá a oportunidade Prefeita para ele Meter a cabeçada nela Depois o outro assistente Vem e consegue arrancar A doidinha de dentro do corpo Só que obviamente Ela ainda não vai desistir Saca dois facão E vai no pique Para cima do assistente E o Prota toma controle Da situação Joga ele para o lado E segura a espada Com a mão potasso Já que a doidinha Envolveu a Toca no bagulho Então ele começa a usar O poder do vácuo Porém no momento mais top A porra da Toca Vai lá e puxa ele para trás O que não adianta em nada Porque o poder Leva a metade da casa Só o mais importante Que não leva mesmo A doidinha Mas pelo menos Depois dessa Ela resolve recuar E continuar em outro dia Igual eu Hoje eu também vou estar Parando por aqui Mas posso trazer outro dia Claro Se vocês comentarem muito A parte dois aí embaixo Falou rapaz Tchau 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 Tchau